E aí gente, belezinha? Eu tô aqui bem de pertinho porque eu quero mostrar a surpresinha que tem atrás de mim É um dos lugares mais bonitos que eu já vi em relação a beleza natural e dá uma olhada nisso É o Mar Morto de Israel Eu quis começar esse vlog que vai ser um vlog falando sobre a nossa viagem aqui em Israel, aqui nesse lugar muito especial que é o Mar Morto e é muito, muito bonito. A gente tá aqui no caminho ainda pra chegar na prainha pra gente poder nadar, enfim Mas eu quis começar esse vlog com essa vista porque é maravilhosa Dá pra vocês verem, tá vendo? As camadas de sal e é muito clarinha essa parte por causa realmente da quantidade de sal mesmo que tem nesse mar E é muito, muito bonito E tem vários, tá vendo? Olha como é lindo, gente. É incrível O caminho todinho da estrada é com essa vista e é muito, muito bonito Eu tô amando Olha isso E aí, vamos lá! Tá boiando, Aron Eu tô tremendo, dá frio Gostou? Tá boiando? É, você tá boiando, a mão É, é muito suave Bom trabalho, Orion Tá nadando no mar morto, filho É muito doido Que boia mesmo, olha Que da hora Que boiando Que boiando Olha que legal Nadei no mar morto Gente, é muito, muito salgado Minha boca tá rachada Porque aqui é muito deserto E tá tudo doendo Porque pingou um pouquinho D'água do... Tá vendo que eu tô tremendo, tá um pouco de frio Porque pingou um pouquinho d'água salgada Do mar morto e tá tudo queimando Eu não sabia nadar até duas semanas atrás Eu tava tendo aulas de natação E aí eu aprendi Mas tava com um pouquinho de medo ainda de nadar Mas nem precisa É só você entrar que você boia automaticamente É muito da hora Vale a experiência, né? Gostou? Gostou? Ai, tô tremendo Tchau 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 Tchau